A nossa luta começou faz muito tempo Vem das ruas, das quebradas, vem juntando todas nós Em cada canto da cidade se emancipa Por São Paulo e nossas vidas, eu espalho a minha voz Cinquenta-cinco-zero-cinco, vou com o Ana Sambia, Monfim, Mônica, Seixas também vem Uma sobe e puxa a outra, juntas nós vamos além Cinquenta-cinco-zero-cinco, juntas nós vamos além Nesse caminho onde o sol me ilumina Vou com bolo zerundina, vou chegar com o pé na porta Porque nossa vida importa Pelas mulheres Porque nossa vida importa Por Marielle Porque nossa vida importa Pela alegritude Porque nossa vida importa Pela saúde Porque nossa vida importa Por igualdade Porque nossa vida importa Vou chegar com o pé na porta Cinquenta-cinco-zero-cinco, vou com o Ana Sambia, Monfim, Mônica, Seixas também vem Uma sobe e puxa a outra, juntas nós vamos além Cinquenta-cinco-zero-cinco, juntas nós vamos além Cinquenta-cinco-zero-cinco, vou com o Ana Sambia, Monfim, Mônica, Seixas também vem Uma sobe e puxa a outra, juntas nós vamos além Cinquenta-cinco-zero-cinco, juntas nós vamos além Uma sobe e puxa a outra, juntas nós vamos além Cinquenta-cinco-zero-cinco, juntas nós vamos além Juntas, vamos colocar a primeira mulher negra feminista do pessoal pra mudar essa cidade Que tem uma estrutura que está caindo, falindo cada vez mais A nossa história é cheia de injustiça sem paz Queremos a mudança, a transformação, mas ela só vai vir a partir das nossas mãos O caminho que eu busco é o caminho que vários de nós buscamos É o caminho, o caminho, o caminhar De uma quilomba, de uma mulher negra Negras estão a se levantar Negras estão a se levantar É Luana, é cinquenta-cinco-zero-cinco Porque nossas vidas importam Às vezes, vamos lá E a nossa vida importa